Olá amigos, tudo bem? Você sabia que a do INPE é o novo processo digital da Receita Federal para fazer importações? Se você gostaria de saber mais sobre esse processo, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou o trader Carlos Moura e você está no canal Acelera Export, um canal que foi feito para ajudar você a fazer melhores operações, tanto de importação como de exportação. Então assine o canal e toda terça-feira você vai receber um vídeo em português e na quinta em espanhol. E hoje nós vamos falar sobre a do INPE, o novo processo de importação aqui do Brasil. O processo totalmente digital e que você encontra no portal único da exportação, no link que você vê aqui abaixo, o endereço do portal. E eu vou falar para você agora um resumo, inclusive usando o vídeo da própria Receita Federal, onde eles explicam mais detalhes. Vamos começar falando que esse processo da do INPE, ele traz alguns benefícios. Primeiro, o benefício da transparência. Então ele é um processo totalmente digital, onde a interferência humana, aqueles problemas, muitas vezes até de corrupção que existia antes, isso passa a não existir mais, porque ele é um processo totalmente digital e transparente. Então isso é muito bom, primeira vantagem. Segundo, é um processo que fica mais rápido, porque ele cortou etapas. E para mostrar essa simplificação, redução de custos, que é na ordem de 40%, é muito importante. Você vai agora assistir um vídeo do senhor Jorge Rachid, da Receita Federal, falando a respeito. Acompanhe o vídeo. O portal único de comércio exterior é uma mudança de paradigma e de cultura entre os operadores do comércio exterior brasileiro. No último dia, 1º de outubro, foi lançada a declaração única de importação, a do INPE. O ganho esperado após a implantação completa do novo processo é a redução dos prazos médios em cerca de 40% no tempo, digo, 17 para 10 dias. O potencial de economia para os operadores com a redução de 7 dias no tempo de liberação de mercadorias na importação é de aproximadamente 8 bilhões de dólares ao ano, isso considerado os 150,7 bilhões importados em 2017. Trata-se de um esforço e colaboração de mais de 20 órgãos de governo envolvidos no Programa Portal Único de Comércio Exterior e da participação ativa do setor privado em todas as fases do projeto. O portal permitirá agilizar procedimentos e melhorar a qualidade do controle no comércio exterior, essenciais para o equilíbrio da concorrência, a tutela da propriedade intelectual e a proteção contra ameaças diversas no comércio exterior. Então, como você viu no vídeo do Sr. Rachid, realmente a economia é muito grande, estão se estimando na ordem de 8 bilhões anuais em função dessa economia, o que é muito interessante, porque o Brasil hoje, além do tempo, gasta muito dinheiro com esse processo. Então, isso aí é muito bom. Agora você vai ver uma outra parte, eu vou colocar para você o depoimento do Sr. Claudemir Pelegrina, que é o gerente de logística da Embraer, ele vai falar a respeito da otimização do processo e os benefícios decorrentes disso. Acompanhe o vídeo. A declaração única de importação irá reunir informações de natureza, aduaneira, fiscal, contábil e comercial, e eliminará redundâncias do atual processo de importação, e trará os seguintes ganhos, redução do ciclo médio de importação, redução dos custos logísticos e melhor gestão de risco. Isso trará como benefício redução dos estoques, redução do pagamento de custos logísticos, como exemplo, a armazenagem, e a liberação antecipada das cargas. A implantação da declaração única de importação será gradual. As atuais declaração de importação DI e a declaração simplificada de importação DSI permanecerão disponíveis para utilização até a completa implementação do novo processo e adaptação do setor privado. Então, como você viu na fala do senhor Claudemir, da Embraer, são muitos os benefícios. E nós esperamos, esse processo começou em 2018, nós já estamos em 2019, e esse ano complementa tudo isso. É algo muito bom para todos nós, e se a sua empresa ainda se torna um operador econômico autorizado pela Receita Federal, melhor ainda, porque você vai ter ainda mais agilidade, e mais transparência do processo. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo só sobre isso. O que é um OEA e como você pode se tornar um OEA. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Indique a aceleradora de exportações para os seus contatos. E conheça o nosso portal, aceleraxport.com. Lá temos lançamentos de novos cursos, como o curso de técnicas de negociação para o comércio exterior. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí